Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar agora uma oração poderosa, literalmente. Sim, a campanha de oração ao preciosíssimo sangue de Jesus. É uma oração poderosa, porque o sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, restaurar, sarar e transformar toda e qualquer situação. Qual é a situação que você precisa de transformação? Me diga aqui nos comentários, qual é a situação que você precisa de transformação? Que você precisa da intervenção de Deus. Me diga aqui nos comentários. Eu quero dizer para você que nós vamos rezar juntos e eu tenho visto nesses dias inúmeros, milhares de testemunhos. De pessoas que têm feito a experiência. Porque o meu convite não é só você fazer uma oração. É fazer uma experiência com o sangue de Jesus. Uma experiência de intimidade com Deus. De mergulho em oração. Como é um momento rápido, mas profundo, eu até digo, se você pode ir para um lugar tranquilo, vá. Se não pode, faz onde você está. Cada um faz com o que pode. E quero te motivar a ter um intercessor. Hoje, eu não sei quantos dias você está aqui, se é a primeira vez. Hoje é o vigésimo quarto dia, quarta-feira. Vigésimo quarto dia que nós estamos aqui consecutivamente unidos em oração. E eu preciso dizer a você que está aqui, tome posse desta obra que Deus está fazendo na sua vida. Escute esse testemunho. Tome posse para si. Olá, Geraldinho. Eu vim testemunhar uma grande graça que eu alcancei na campanha de oração. Estava pedindo por um projeto e fui agindo e orando. que consegui que fosse aprovado, mas tinha que ajeitar uns documentos para a liberação do dinheiro. Graças ao Senhor, eu consegui tudo o que eu precisava fazer. E tudo o que eu fiz. Eu estava colocando sempre Deus na frente de tudo. E eu sempre dizia, se for para o bem e a salvação da minha alma, que o Senhor me conceda esta graça. E eu consegui alcançar. Estou muito feliz. Obrigado a Jesus. Obrigado a Nossa Senhora. Obrigado a Geraldinho. Por ser luz em nossas vidas. Estamos juntos da batalha até o céu. Sou Iraiã de Menezes Silva, de Crato, no Ceará. Bendito seja Deus. Amada, que bênção, que alegria ouvir esse testemunho. E eu quero falar para você que tem um projeto. Um projeto que está travado. Inclusive, eu quero falar para você. Tome posse. É o tempo desse projeto ser destravado. A Iraiãni disse para você o movimento que você vai fazer. Tudo o que você for fazer. Vai colocando Deus na frente. Vai orando e vai agindo. Vai se movimentando. Faça o que precisa ser feito. Porque a providência de Deus, ela já está sendo derramada sobre a tua vida. Significa que aquilo que você faz, quando a providência está agindo poderosamente na sua vida, você começa a ter atitudes assertivas. Só não dá certo se você parar, se você não fizer nada, se você se acomodar. Mas aquilo que você faz, o resultado, ele é multiplicado. Então, eu quero te dizer, faça mais. Tome posse. É para você essa palavra? Se é para você, diga é para mim. Eu tomo posse. E nós vamos agora rezar esta campanha de oração fortíssima, mas antes eu quero motivar a todos a um grande transbordo, a um grande iluminar. Sim, quanto mais a gente abençoa, mais nós somos abençoados. Quanto mais nós iluminamos, sabe? Mais nós somos iluminados. Por isso, pega teu celular agora para evangelizar, desative aí o bate-papo e dê um like no vídeo, joinha. Quem não está inscrito, se inscreve no canal para que você não perca nada. Clica também no sino e na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar. Pega esse link. Vai no WhatsApp, envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos. O maior número de vidas que você puder alcançar. Posso contar contigo para abençoar e iluminar muitas vidas? Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Iluminou, compartilhou, abençoou vidas. Então vamos rezar juntos agora. Com muita fé, confiança e esperança no Senhor, que tudo pode. Para um pouquinho o que você está fazendo. Vai para um lugar tranquilo e reza conosco. Pelo sinal da Santa Cruz. Lembrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos agora cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Qual é a área da sua vida que você percebe uma interferência, uma ação do mal? Coloque agora, por favor. Qual é a área na sua vida que você percebe essa interferência, essa ação do maligno, destruindo, prejudicando, atrapalhando? Reze comigo com muita fé. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar, local de trabalho. A Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa. Todos os que nela habitam. Se vai apresentar agora a cada pessoa. Sim. Coloque agora, nesse momento, quem mora na tua casa. Você vai escrever o nome de cada pessoa que mora aí na tua casa. Não sei se você mora com os pais, ou com a sua própria família, seu esposo, seus filhos, sua esposa. Quem morar? Se for agregado também, pessoas até que trabalham com você, se morarem contigo. E consagre também aqueles que frequentam, pessoas que andam na sua casa, pessoas que têm acesso à sua intimidade. coloquem os nomes de todos. E reze com muita fé. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará. assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, altos, paredes e pisos, o ar que respiramos. E na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Protegendo-os, peça, livrando-os de todos os males e perigos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia. e as pessoas, empresas, instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual. Consagre agora o sangue de Jesus, lacre o seu ambiente de trabalho. Traga agora, seja a empresa que é sua, ou a empresa que você trabalha, aquele lugar, a sala, o ambiente que você trabalha. Consagre agora e diga, com o poder do sangue de Jesus, lacramos o nosso trabalho material e espiritual. nos negócios de nossa família, nos veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Peça isso com muita fé. peça, não permita, não permita, que nenhum acidente, desastre, assalto, ou mal algum possa nos atingir. Peça, não permita que nenhum acidente, desastre, assalto, ou mal algum possa nos atingir. Com o vosso poderosíssimo, com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria. a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos agora esta intenção. É a intenção principal que você vai rezar esta campanha de oração. É a intenção principal que você vai colocar agora nesta campanha de oração. Apresente. Coloque mesmo com fé e confiança. Qual a intenção principal que você reza e faz agora nesta campanha de oração? Senhor, nós te apresentamos estas intenções. Intercessores, rezem agora por aqueles que te pediram oração. Senhor, nós te apresentamos estas intenções que sobem aqui nestes comentários. Aquelas que trazemos no mais íntimo do nosso coração. E que temos esperança e confiança em vós. Só tu, Senhor, para mudar este cenário. para mudar esta situação. Se é da tua vontade para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça. Pois nós queremos, proclamamos que o sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar e transformar toda e qualquer situação. E te pedimos a benção, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de tudo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Como é que foi pra você? Que mais te tocou hoje? Que mais te tocou hoje? Quando eu rezava hoje pedindo não permita que nenhum acidente, desastre, me tocou muito forte. Senti muito forte libertação de males e perigos. Principalmente pra gente que tem viajado muito esse ano. Senti muito forte livramento de males e perigos. E você, escreve aí nos comentários. Família, 20 horas eu e Débora estaremos juntos rezando o texto Sagrado Coração de Jesus aqui em família. E eu quero que você faça essa experiência conosco. Chama a tua família. Geraldo e minha família não vem. devagarzinho você vai trazer um. Depois vocês vão ser dois. A força da oração vai aumentar. Daqui a pouco, três. Com pouco tempo você vai perceber que tua família vai estar toda unida. É meia hora só. Vai, consagre esse horário ao Senhor de oito às oito e meia da noite é hora de oração em família. Tá bom? Quero te pedir algo. Nós estamos em campanha para a conquista da terra prometida que é a terra, o terreno onde nós vamos construir o coração desta obra. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Você que pode faça sua oferta de amor com generosidade e fé. Sim, faz sua oferta de amor. E eu rezo para que o Senhor multiplique na tua vida para que nunca te falte. Sempre te sobre e seja abundante. Amém? Agora dá um like no vídeo. Quem não está inscrito se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar e enviem agora para cinco amigos. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Amo você e sua família. Tamo junto na batalha. Até o céu.